Nova Cor Piso Premium, a tinta especialista em pisos número 1 do mercado. Possui máxima resistência, excelente cobertura e durabilidade. E mais uma novidade, agora a Nova Cor Piso Premium está disponível em milhares de cores. Ideal para quadras poliesportivas, garagens, calçadas e estacionamentos. Nova Cor Piso Premium, a tinta piso mais premiada do mercado.